e bora que bora vô minha rapaziada se iniciando mais um videozão e hoje é a detalhada, é essa detalhada que você tem que fazer na sua moto e aí, vocês reconhecem minha moto aí? só o chassi aqui é de queixo, só no chassi se não fosse a roda aí botava feio não ia adivinhar não só no talento rapaziada e ó, pega como é que tá o chassi das motos meu parceiro, toda acabada cheia de lama mas vocês vão ver o resultado que isso aqui vai ficar, fechou? então, essa aqui é a famosa detalhada rapaziada, que você tem que fazer em sua moto e, falo pra vocês, de ano em ano aí, é porque a gente faz de 6 em 6 meses, né? tá 6 meses que eu não fiz essa detalhada é tanto que meu chassi não tá tão sujo rapaziada, tá ligado? mas de 6 em 6 meses a gente faz essa detalhada aqui arranca tudo, dá um talento e taca macho, então se você é novo no canal, já se inscreve estamos rumo aí a 100 mil inscritos se você se inscrever, vai estar ajudando demais a realizar esse sonho aí então, bora que bora que essa aqui, essa detalhada você não vê no YouTube é só com nós então, acompanha e bora que bora e família, já estamos por aqui eu não quis iniciar o vídeo com as motos montadas já quis adiantar logo a gente tirar logo todas as peças pra não ficar no lenga-lenga e, rapaziada, ó aqui tá as peças do... de queixo vocês veem aí, ó o fundo tá tudo aqui, ó tudo de queixo aqui lá, tudo do... de gordinha impressão, ó tudo lá no canto as minhas, tá naquele canto lá, ó tá ligado? pra não misturar nada com de ninguém e... agora a gente já tá no passo 1, rapaziada qual o passo 1, David? a gente tá aqui nas carenagens, rapaziada frente, as mais leves que não tem graxa essas paradas aqui, ó a frente ali, eu já lavei, ó tudo no pincelzinho, rapaziada lavei aqui, lavei a frente ali as partes mais leves tamo aqui no pincelzinho, no bemol mostra aí como é que é aí, pivete só no talentinho sem pressa isso aqui, rapaziada tem que tirar um dia todo tira um dia aí que você vai estar de quebrada porque você tem que fazer isso aqui sem pressa e aqui não dá detalhadazinha, rapaziada nós não vamos usar a VAP, rapaziada porque... não precisa não precisa, tá ligado? é aqui uma parte muito sensível, tá ligado? você vir com a VAP aqui você vai danificar alguma coisa a única coisa que seria útil aqui, rapaziada é de longe aqui só no... no Snowflop aqui bater aquela espuma aqui mas... a gente vai só no pincelzinho, né? mas tá no balde hoje hoje a gente tá no balde, rapaziada pra vocês... hoje a gente é parada que não é com pressa isso, não é com pressa pra vocês falarem ah, não tem o mangueiro a gente tá fazendo no balde, parceiro não, pivete? mas não é o balde sem chororô vai ficar, vou falar a verdade não é porque nós queremos, não não é, não é porque nós queremos mas mesmo assim nós estamos fazendo, não é não? sim e é isso, rapaziada fazendo ali, ó, o pincelzinho vamos lavar peça por peça aqui essas plásticas aqui, ó que só tem lama e depois nós vamos para as plásticas aqui que tem graxa, rapaziada então, bora que bora com aquele jeito e rapaziada já passou um bom tempo aqui gente, eu não entendi já passou um bom tempo que vocês veem onde tava a sombra e onde tá lá agora tudo isso, rapaziada dando grau só aqui, ó vocês vão ver é o banco todo limpinho por baixo a lona o espelho a coroa ali as rodas aqui as rodas não, né a roda capa corrente a capa do pião para lama todas aqui, rapaz tudo limpo tudo no grau, pai tudo no jeito dá um liga isso foi em todas as motos, rapaziada aqui é a do gordo aqui o gordo de impressão a de queijo também tá ali já tudo limpo e agora, rapaziada nós vamos partir pra aqui, ó antes de a gente focar aqui no chassi a gente vai focar aqui na balança aqui, ó que tem ali lama tem graxa aqui, ó vamos dar um talentinho aqui merecido, tá ligado com a gasolina o certo não é usar gasolina, rapaziada é bom desengraxante alcalina aí da sua escolha só que não deu pra gente comprar, rapaziada não deu tempo então a gente tá adaptando com a gasolina mas não recomendo compra um desengraxante um H7 um um sambete qualquer coisa alcalina que tira a graxa, rapaziada que aí vai ser melhor, tá ligado não vai danificar nada aí a gente tava usando aqui óleo diesel e gasolina mas não recomendo logo falando não é não, pivete agora vamos dar um talento aqui nas balanças limpando as balanças aqui que tá o crítico nós vamos fazer o talentinho aqui por cima mostrar pra vocês e não tem segredo, rapaziada dá uma vasilhinha com pincel, tá? a gasolina aqui vou dar um talentinho aqui, ó pincelar tudo aqui joga água joga aí depois passa um pincel com detergente já foi e aqui a gente vai vir com o bemol vamos dar um grau ali tá lento, velho detalhado, detalhado acompanha aí nós vamos acabar isso aqui de noite, viu? vocês vão ver pode ter certeza e? a gente começou era umas era umas 10 e meia é 3 horas da tarde mas tá de boa pelo menos adiantou bastante coisa ali e? macho e assim se finalizou, rapaziada mostrar pra vocês aqui como é que tá essa moto, pai nos detalhes aqui tem que mostrar detalhes, né? tá um pouquinho de já empoeirada aí porque já estamos em outro dia, rapaziada já rodei mas só esqueci de limpar a buzina aqui, né? mas tudo zero, zerado, rapaziada pegou uma poeira aí mas eu já rodei, rapaziada e falar pra vocês não deu pra continuar gravando o resto do processo, rapaziada por quê? por quê, né? você não gravou lavando o chassi rapaziada nós demorou muito, velho lavou peça por peça como eu já mostrei pra vocês aí as carenas de tudo o pião ainda foi lavar essa parte com graxa, rapaziada lavar a capa do pião a capa da corrente e com gasolina você tem que lavar pra depois você passar sabão vai, demorou muito nós foi conseguir lavar o chassi, rapaziada já estava aí quase de noite, mano e a noite ali na rua a iluminação não estava boa então eu optei não gravar, tá ligado? mas como eu expliquei pra vocês aí no vídeo a gente já estava aqui nessa parte aqui, ó já estava sem a roda já estava tudo limpinho lavou uma balança com gasolina, tá ligado? não indico como eu já falei compra um desengraxante alcalino como a gente não tinha e nós nós adaptou, né? mas ficou limpinho para tudo no jeito vou mostrar aqui pra vocês aqui olha o grale porque daquilo, né? já rodou ficou no jeito o chassi aqui por baixo aqui debaixo do tanque tá nos trinques e eu passei um verniz de motor rapaziada da VUNX eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aí, ó assim que eu lavei passei o e falar pra vocês eu optei eu optei como é que fala? a central eu isolei a central pra não molhar, tá ligado? é uma opção minha tem gente que fala que se molhar não dá em nada mas eu optei deixar ela ali lacradinha ali, tá ligado? amarrei com a sacola e no jeito lavei tudo com um pincelzinho detalhe por detalhe vocês podem ver aí, ó nos detalhes e pra finalizar pra deixar essa proteção assim brilhante usei esse verniz de motor que vai estar passando aí se não passar é porque eu esqueci mas é o verniz de motor da VUNX aí o que vem na lata rapaziada é novo aí comprei pra testar aí e vou ver a durabilidade, né? de primeira aqui uma coisa que eu não gostei porque gruda um pouco de poeira rapaziada de sujeira gruda então já não gostei nesse detalhe aí e já com o WD40 original WD ele não não fica com esse aspecto assim, grudando poeira tá ligado? então acho melhor usar o WD do que esse verniz aí eu vou ver na questão agora da durabilidade, né? se sujando aí quando lavar a moto vai manter o brilho aí se não manter eu vou preferir o WD40 tá ligado? mas a questão é essa rapaziada deixou no jeito aí daquele talentão toco original que tá durante a semana então pra evitar dor de cabeça e outra coisa que a gente esqueceu de passar esqueci não porque acabou eu vou comprar essa semana o pretinho, né? o selete de pneu aí pra deixar no jeito mas importante que tá no grau, pai talento que fala fechou? e falar pra vocês rapaziada essa detalhada a gente dá aí de ano em ano já fez ano passado tô fazendo agora nesse ano na metade do ano logo tá ligado? então isso aí não é uma coisa pra você se fazer todo mês não, mano faz de seis em seis meses ou de ano em ano só pra deixar o bagulho daquele jeito no talento que jogou na dele aqui deixando um talentinho já fez até revisão geral hoje tá falando pra eles aqui que não gravou o restante porque, velho não foi lavar o chassi a tarde e noite começou dez horas da manhã terminou de noite, velho e nós tava terminando de lavar o chassi a tarde e noite não tinha nem montado a moto foi aí a gente foi montar ainda rapaziada a moto no escuro, pai então também não ia adiantar, velho como é que vai montar a moto no escuro e vai gravar a gravação ficou uma merda não dá pra ver nada o mais importante que o que a gente gritou também foi que a gente tava lavando no balde, família isso, no balde, velho no balde demora mais ainda ah, vocês não tem mangueira não tem mangueira até tem só que a torneira que a gente usa pra pôr uma mangueira que tem adaptador rapaziada não tava caindo água tá ligado? então foi mais cansativo mas ficou num talentinho valeu a pena valeu a pena queixo ainda já aproveitou já mandou fazer uma revisão os homens geral mostra aí como é que tá olha babando graxa tudo babando no jeito e outra revisão na ronda o homem tá com dinheiro revisão na ronda a tigrinha tá pagando é e tá no jeito a gente tá no jeito aí rapaziada ele já comprou um cubo novo aí, ó esse cubo aqui só falta chegar originalzinho vai ficar o freio no dengue tá, tá horrível esse freio aqui, né, velho já desgastou você já trocou no mínimo umas oito oito lona dessa e dez é fácil aí, rapaziada vai trocar esse cubo aqui, ó vai botar um novo esse cubo arregaçou mais porque quando eu tava prendendo meu freio a moto foi saindo de lugar comprou um cubo novo original comprou a lona original você comprou mais o que? e o paralama e o paralama que tá quebrado quebrou aqui e vai trocar o fundo aqui e acabou, né e a capa capa do banco e a placa não, ó é, não eu vou mostrar aqui, velho ó, ó faz isso aqui, rapaziada aí não dá, né, pai a favela não vai vencer nunca tá ferrinha mas ficou no jeito e tá no deno, rapaziada até essa bananinha que tem que dar um jeitinho nela aqui mas tá no talento a bichinha tá molinha mas a questão foi essa de noite não dava pra gravar a gente já tava cansado a lombar tá doendo até agora o negócio foi cansativo, rapaziada mas como eu falei faz uma detalhada dessa tira o dia pra você fazer isso e não é uma coisa pra você se fazer sempre, mano de ano em ano tá ligado e acabou se você gosta de sua moto se você gosta de sua moto num talentinho você faz se você não gosta também larga ela do jeito que tá que não vai mudar nada tá ligado só vai ficar encardida e já era e pega o visu dessa moto, pai não, só se liga eu falei o visu, pai cê tá maluco essa é a moto, hein essa é a moto mas é isso, rapaziada deixa o likezão no vídeo aí peço perdão pra não ter gravado mas já expliquei aí não tem como eu fazer milagre tá ligado o poste lá nem tá acendendo pra gravar vai ficar a gravação uma bosta melhor nem fazer motoca tá aí, ó no dengo pega o brilho dessa moto, mano cê não merece seu like, velho ó esse tanque é preto, viu, pai é preto arranha facinho mas tá no dengo cês me perguntam muito desse 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 adesivo aqui, rapaz esse adesivo aqui de Ricardo Muniz eu não tenho pra enviar ele só me deu um, tá ligado deu um pra mim falei sobre queixo ele falou não, entrega lá pra seu parceiro lá que é meu fã que trouxe um pra queixo então não tenho como não tenho esse adesivo pra mandar pra vocês, rapaziada tá ligado cês me perguntam muito vou tirar logo essa dúvida e é isso vou deixar esse videozão por aqui quem gostou deixa o likezão é a Start Black mais chave do mundo daquele jeitão acompanha de tabuna pro mundo daquele jeitão marcha